Zizi, eles conseguiram! Rápido, Pony, antes que o portal se feche. Zizi, você sabe onde nós estamos? Eu não sei, Pony. Melzinha Mel, você conhece esse lugar onde o nosso avião caiu? Ah, não! Eu reconheço esse lugar! É o Minecraft! Mas onde estão os outros? É verdade, Alice. A Coelho, o Dog e o George sumiram. Nós devemos ter atravessado a barreira entre os jogos e o Televerse. Mas eu sei de um portal que leva para outro mundo. É a nossa única chance de escapar daqui. Zizi e eu consertaremos o avião. Sim, Melzinha Mel, tentem achar uma saída e nós tentamos consertar o avião. Ah, não! Os Pig chegaram aqui! Ah, não! Estamos aqui no Pig! No capítulo 2 daquela história do aeroporto. Ei, cadê a Alice? A Alice fugiu! Olha lá! Estamos aqui na vila do Minecraft, como vocês viram. Olha, igualzinho o Minecraft. É, eu tentei fazer o mais fiel possível ao Minecraft. Olha, um poço! Um poço! O que é aqui, Mel? E morreu! O quê? Olha! O portal! Uou! É o portal do Nether. Tem carro! O quê? Alguém me ajuda! Eu caio no poço! A Alice caiu no poço! E tem um monte de zumbi! O quê? Olha lá! Ué, cadê a Pig, Mel? Tem uma chave aqui! Cadê a Pig? A Alice fica aí, não morre, não! Cadê ela? Tá bom! Ei, cadê a Pig? Onde ela foi parar? Ah, não! Vem por aqui, Mel! Não! Por aqui, por aqui! Eu vou ir por aí, eu vou ir por aí! Olha ali! O quê? Tem que ir, Mel? Eu também quero ver! Ela tá presa! Ela sumiu! E ela foi! Oi, Lorena! Socorro! Eu vi ela de costas, daí eu saí, daí eu vi e ela não tava mais ali! Traidora! Gente, que susto! O que é isso? Ela tá tentando ajudar a consertar o avião! Cadê tu, Alice? Meu Deus! Eu pensei que tava tudo vazio, só que não, eles estavam escondidos! Olha, eu tô no castelinho! Cuidado, ela tá subindo! Que duro! O castelinho! Oi, 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 oi! Não tá? Sai, corre! Eu achei, eu achei! Ei, vamos lá com a Alice! Alice, lava o El! Lava o El! Não, por aqui, por aqui! Os zumbis estão aqui! Oi, oi! Oi, oi, oi! Ah, aqui dá de subir, ó! É! Uau! A caverna do Mago! É! E agora? Ok, ok! Ah, ali dentro tem um extintor! Olha, alguém pega! Eu achei a madeira! Também achei! Mas pra que serve a madeira? Não faço ideia! Uau! Eu tenho essa chave aqui, ó! Deixa eu procurar onde é! Tá! Olha, eu já vou abrir o portal do Neto! Olha! Cenoura! Cuidado! Ui, ai, abre! Ah, só porque eu ganhei o cenouro! Uau, aqui, ó, Alice! Alice, aqui! Gente, ela não quer que eu pegue a cenoura! Agora eu peguei! Uau, olha essa explodação! Tá brava? Sai daí! Uau, uau, uau! Não! Ela me enganou! Ela curta o caminho! Ela curta o caminho! Ela curta o caminho! Peguei recurso! Então, onde é que... Cadê as outras chaves? Pera, eu vou abrir aqui a verde, ó! Ah, tu conseguiu a verde! E aqui tem um martelo! Uau! Ei, cadê ela? Oi, Lorena! Uau, uau! Uau, uau, uau! Eu tô escondida! Oi, gente! Eu tinha uma ideia! Ela foi pra trás da casa! Por que a gente não come a cenoura até ficar formada uma chave? Uau, boa ideia, Alice! Ah, que... Uau, abre logo! Calma! Que isso? Uau! Tá cheio de zumbi! Tá cheio de dinheiro! Olha, você morreu! Agora que a gente achou ouro aqui, ó! Ouro, carvão... 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 Cuidado! Não, 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 não! Ela não vai nos pegar! Ei, ei, ei! Onde? Ali, atrás daquela árvore! Aqui? É! Yeah! Aqui! Eu vou cegar ela, meu! Ah, com extintora! Cadê ela? Não, ela tá ali! Olha ali! Sai, sai de pé! Que susto! Oxe, meu! Todo cuidado! Viggy, olá! Olá, ninho! Olá, ninho! Olá! Tudo bom? Você tá preparando pra gritar? Como que a gente vai passar? Não sei! Tá, deixa que eu... Eu vou, eu vou, eu vou! Você vai? Eu vou atrair ela! Ai! Ai! Ah! Ah! Olha pra mim! Você não atraiu ela! Seu traíra! Vai! Ela tá descendo! Ai, meu Deus do céu! Corre! Volta aí, me cercano! Vem! Botei! 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 Que isso? Tem outra madeira? Não! Que isso? Pula, meu! Parcúr! Gente diabólica fez esse mapa! Quem fez, né? Vai! Vai! Tem um eurolimo! Ai, vai! Não, não! Vamos dividir! Ok, nada aqui! Não, que... Onde é que eu tô? Nesse cantão de zero! Nesse cantão de zero! Se alguém me... Querer me prosticar! Querer me matar! Sem eu saber onde é que eu estou! Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Vamos dividir! Ah! Veio na minha direção! Zumbi pigma! Ai, ai, ai! Ela tá mó louca! Ai, não! O quê? O pai morreu! O quê? Oh, não! Oh, não! Você sobrou eu! Senta aqui! Senta aqui! Pode mesmo, madeira! Ela é muito camper! Oh, oh, oh! Tem que achar na floresta, meu! Ei, ei! Ei, ei! Não! 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 Isso não valeu! Ela sabia fazer parkour! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Temos que escapar daqui! Então vamos lá! Uhul! A chave vermelha tá lá em cima! Eu vou! Ah, tá! Vai, Alice, vai! Tá aí! Onde é que tá a volta chave? Ah! Para aqui! O quê? Ela já spawnou? Não! Que viagem é essa, velho? Ué, mas por que que tu correu, então? Não sei! Ok! Você pegou a chave vermelha? Sim! Abre lá, então, Alice! Cadê? É... Vamos escapar! Aqui, aqui, ó! Olha aqui! Não! Aqui! Não é aqui! É aqui! Uhul! Temos extintor! Extintor, extintor! Ei, cadê a chave? Você pegou a detana! Eu peguei! Ô, Mel! Olha aqui pro portal! Eu já vou! Olha esse que eu vou fazer mágica! Onde é que tu vai, Mel? Não pode sair do mapa! Um, dois, três e... Surveja, moleque! Seja trapaceira! Eu não tô trapaceando, não! Eu só dei uma... Cadê a Pig? Que barulho foi esse? Alice, apagou o fogo! Eu espreendi! Eu espreendi o fogo! Ei, eu achei a madeira aqui, ó! A madeira tá aqui! Alice, roubou a minha madeira! Eu não peguei nada até agora! Estou triste! Ô, Detana! Você tá com essa chave verde, mas é ali! Ah, não consigo! Vamos, Pig! Vai pra cá! Sai daqui! E morreu! Sai daqui! Ela faleceu! Não, subiu! Não, não, não! Pegue rápido! Pegue rápido! Eu estou armado! Com o quê? Um martelo! Oh, my God! Ah, você não pegou o... E eu também estou armada! Você não pegou o ar? Eu acho! Ah, você tá com uma madeira, mas cadê a outra? Precisava de duas, né? Uhul! Abrir aqui, Alice! Vamos lá! Vai, Alice, vai! Ela tá vindo! Uou, uou, uou! Ei! Não podemos morrer de novo aqui! Sai daí! Não! Sai! Não, ele não sai! Tá, eu vou esperar a próxima madeira aqui! Olha, ele saiu! Você vai esperar aí? Sim! Isso é perigoso! Eu sou para a coreira! Sai daqui! Detana, a gente tem que desviar e pegar outra madeira! Não, é rápido! Vai, sube, sube! Achei de monte! Ah, não tá, não! Uou, uou, uou! Sai! Sai! Ah, corre! Eu dei um drible nela! Ei, temos que achar outra madeira! Eu tô aqui esperando! Alice, ela tá indo pra aí, eu acho! Não! Ok, ok! Temos que achar outra madeira, Detona! Ela fica no meio da floresta, né? Atrás das árvores! Meu, achei diamante e ouro! Uou, diamante! Eu vou... Alguém tem uma careta? Não! Ah, tá aqui, ó! Achamos! Agora... Oi, Lorena! Opa, opa! Ela tá aqui! Tá, então pode vir aqui! Tô esperando! Vamos lá, Alice tá nos esperando! É, eu estou esperando! Uh, Atalho! Uh! Vamos! Ah, o Detona é chique! Ele vai pelas escadas! Sai! Sai daqui! Mata os mobs! Carre, carre! Uh! Coloquei! E aqui temos a Sagrada Chave Prata! Nossa, eu pensei que isso aí ia de... Ô, Branca! Ô, Branca! Eu não leio! Tanto faz! Nossa, eu pensei que a mel ia de... É... É... Ouro! São encercados! Sagrada ouro! Eu não distraí ela! Eu distraí, olha! Eu distraí enquanto eu passava! Eu não posso... Ah, não! Eu distraio! Não, eu também! Carre! Uh! Alice, você não me ajudou! Eu te ajudei! Vamos lá! Vamos fugir pro Nether! Tadinha! Ela vai ficar sozinha ali, ó! Que tadinha! Ela tá invadindo! Olha na mesa dela! Olha! Ela está muito triste! Sai daí! Ei, ei, ei! Não chega perto! Cuidado! Vamos, vamos, vamos! Ela é muito traidora! Ai, que dó! Vamos escapar e descobrir onde foram parar a Bunny, o Dog e o George! Sim! Então vou abrir! Olha o portal! Uhul! O Nether lá no outro lado! Uau! Zizi! Eles conseguiram! Rápido, Pony! Antes que o portal se feche! Pony... A gente tá aí... A gente tá aqui! O Pony foi... A gente tá... Sai, sai, sai Ela ficou presa de novo Uou, chegamos no Nether Agora temos que achar um portal Que nos leve de volta para o Roblox Muito cuidado, gente Aqui é o lar dos zumbis pigments Verdade Uou, é verdade Então temos que tomar cuidado Eu estou muito preocupado com os nossos amigos Não se preocupe, Pony Nós encontraremos eles Custe o que custar Onde estamos, Coelha? Eu estou com medo Squeak Não se preocupe, George Nós te protegeremos Uf, é verdade, Coelha Mas temos que achar uma saída daqui E temos que achar os outros Volte aqui, Mouse Squeak Quem são eles? Eu não sei Devem ser invasores Espiões do Minitum Vem PAd Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri